Você vai ver nesta edição, algumas famílias de Governador Valadares já começam a mudar provisoriamente para escapar da cheia do Rio Doce. Em muitos bairros, o Rio já começa a invadir as ruas. E esta época do ano também é marcada pela solidariedade. Instituições de Governador Valadares recebem doações. Ruas das principais cidades da região lotadas por causa das compras de Natal. E teve programação especial no Vale do Mucuri, cerca de 200 crianças participaram de uma ceia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.